Homemakers Não vim pra dar lições moral Muito menos me comportar como um museu E relembrar aqui o pugilista verbal Vim mostrar serviço, cuspir os meus líricos Injetar de novo o meu vírus nos tímpanos desses meninos Sem histórias, sem drama Dispenso pistolas e marihuana Carrego a essência do rap no sangue Esta é a minha arma e o meu karma Em negro como as minhas raízes De monso no Amistad Give Us Free Breeze Farto de velórios Por isso sorrio quando me fixas os olhos na rua Mano em busca de confrontos Não tenho tempo e nem ganho pontos Nesse jogo de Street Fighter Tenho combos de blanca Por isso não despertes a minha raiva tonto Procuro o ouro da vida Felicidade no coração E euros no bolso para honrar as minhas dívidas E faço rap por amor à escrita Enquanto tripas E faço o teu rap para ganhar a moto a essas pitas Este é o Platinum Rap está no topo da UEFA A minha liga é o Iboco Logo da Homemakers Parfois rap É o mesmo tom que hoje eu recito Na poesia de Odissi Mon Cartier Mon Cartier Existe o Platinum E o Rap está no topo da UEFA A minha liga é o Iboco Logo da Homemakers Parfois rap Ao mesmo tom que hoje eu recito Da poesia Mon Cartier Agora nos microfones é só mentes assassinas Poeta de bandidos em vez de poetas Só homens da carabina E admira-me a forma como eles propagam mentiras Fazendo expressões de prisão de vento Para aparecerem maus nas fotografias São manias e uns tantos parasitas Estudando-se conhecidos porque o Manu Me os transportou nas cavalitas Dicas Se não falassem de mim Carreiras Bye bye Hasta la vista E nisto viram-me punchliners Tipo By Thomas diz o que eles fazem hoje Em 2004 Hoje a fixe Voará Com o monge de parla E com o Joe Ferrap Ser trop forte Sou um ser fim em formato angolano Malagio Russo E faço buzz Mas me sou o love dos blocos 100% independente A Homemakers É que me promove E move montanhas Quando faço fusão com o God M.A.F. DJ Scott Scully Que é king of the club Sempre vos disse Que Deus tinha o destino para nós Começamos no 4 Bros Reparem só Onde estamos hoje Manos Reparem só Onde estamos hoje Este é o Platini O Rap está no topo da UEFA A minha liga É o hip-hop O logo da Homemakers Para faz rap Ao mesmo toque O Joe Recito Lá da Poesito Hoje em cima Um Cartier Uma vítima Este é o Platini O Rap está no topo da UEFA A minha liga É o hip-hop O logo da Homemakers Para faz rap Ao mesmo toque O Joe Recito Lá da Poesito M.A.F. Apoesito craña O 青